Em comemoração ao dia de São José, a Apromip, aqui de Piuí, prepara uma programação especial. Neste domingo, dia 17 de março, será celebrada uma missa em honra ao patrono da instituição e logo após terá um churrasco beneficente com direito a porco à Paraguaia. É dia 19 de março, é o dia de São José, patrono da nossa instituição. Então nós marcamos a celebração de uma santa missa no dia 17, no domingo, e em seguida nós vamos servir os marmitex, as porções também, de porco à Paraguaia. Nós vamos servir a carne de porco, pernil, carne de frango, costela de vaca, todos assados no bafo. E nós vamos servir o chope, bebidas. Então estou convidando toda a comunidade para que possa nos ajudar, nos apoiar, desfrutar de um ambiente familiar, logo em seguida, após a missa, e ajudar na contribuição. Pois adquirindo a nossa refeição, você vai estar ajudando a instituição. Hoje nós contamos, nós atendemos 200 crianças e adolescentes. E lembrando que nós somos uma instituição sem fins lucrativos. A instituição, ela sobrevive da doação de todos vocês. Então venham para o nosso churrasco. Dia 17 de março, domingo próximo, aguardamos todos vocês. Eu gosto de churrasco.